Algumas facas do CS2, embora pareçam bonitas e legais, quando você as tem, infelizmente percebe que não é tudo isso. E em uma semana acaba enjoando de algo que gastou muito dinheiro para conquistar. Nesse vídeo eu estarei usando todo o meu conhecimento e experiência para ranquear todos os diferentes modelos de facas do jogo. No caso, 19 facas que já foram lançadas oficialmente, mais a Kukri Knife que será lançada muito em breve, já está confirmado. Se você sonha ou já está planejando comprar sua primeira faquinha, confia no pai, pois esse vídeo será essencial para você não fazer besteira. E assista até o final porque eu tenho uma ideia muito boa, mas antes de aplicar essa ideia, eu quero e preciso ouvir a opinião de vocês. Imagine certo dia seu Steam apitar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha, ou então uma cabra do Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes, afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram, realizando qualquer deposto no keydrop.com com o cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, caso seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas aquecimento de aço, mais uma cabra do Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes, keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá, abrindo caixas muito baratas, você pode, inclusive, dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e, claro, jogue com responsabilidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. E aqui, tier list das facas do CS2, rapaziada. Esse vídeo aqui, ele, além de legal, é muito importante. Porque querendo ou não, com todo o respeito e imunidade do mundo, eu já tive pelo menos uma skin de cada um desses 19 modelos de facas diferentes que existem no jogo. Ou seja, eu tenho propriedade para dizer qual faca é realmente muito legal, qual faca você nunca vai enjoar. Qual faca pode parecer legal, mas enjoa muito rápido. E essas são as mais perigosas, porque tem uma faca no CS que é muito cara. Aqui é que muitas pessoas são em ter, só que, pô, ela é legal no primeiro dia. No segundo, você já quer mandar embora, porque enjoa, enjoa demais. Você entrar no servidor WS e testar uma faquinha por 10, 15 minutos é completamente diferente do que você ter a faquinha e jogar todos os dias 2, 3, 4 compras com seus amigos. Eu, graças a Deus, no meu trabalho e vocês, já tive a oportunidade de ter, mano, por dias, diversas skins para cada uma dessas faquinhas e eu sei, mano, eu sei qual que é muito legal, qual que é mais ou menos, qual que enjoa, qual que, pô, não é tão legal quanto as mais caras, mas é bacana, não enjoa e é mais barata. Então, confie no pai, vamos rankear aqui cada uma dessas faquinhas e hoje eu vou rankear também a Kukri. Porque a Kukri, embora não tenha sido lançada oficialmente, ela já tá no CS, já dá pra testar. Dá pra testar com skins, inclusive, sem ter que baixar nada de graça. Vou explicar pra vocês no final como. E aí, eu vou rankeá-la aqui. Pra quem não entende, tier list funciona da seguinte maneira. Esse é o grupo das melhores, D é o grupo das piores. Consequentemente, A é melhor que B, B é melhor que C e C é melhor que D. Outro ponto, galera, é que embora eu tenha muita experiência, querendo ou não, isso aqui não deixa de ser com base na minha opinião. E é por isso que eu quero que todo mundo que tá vendo esse vídeo, no final, comente o seu ranking. Vamos ver se a maioria aí concorda comigo. E eu também quero que o Polex, o Felipeira, o Luquinhas e o Alex façam um vídeo parecido pra ver se pensamos parecidos e pra vocês também terem a opinião de outras pessoas. Vamos lá, rapaziada. Começando aqui pelas faquinhas de rank S. Essas faquinhas são aquelas que, além de muito bonitas, e quando eu digo muito bonitas, eu estou falando do modelo da faca. Legal e bonito. Possuem também animações legais e animações que não enjoam. E aí, eu vou colocar aqui a Butterfly, pra começar, não tem como. A M9, que eu sou extremamente apaixonado. E a Karambit. Essas três facas, caso alguém aí tenha condição e queira, pode comprar tranquilo, pode comprar sem medo. Você não vai enjoar. São muito bonitas, independente da skin, são muito legais de jogar. Cada uma tem uma pegada diferente, cada uma ali tem uma animação única, exceto a M9, que a Kukri agora tem uma animação igual, né? Só que mesmo assim, é uma animação muito legal. Rapaziada, essas três facas aqui, não tem erro. Não é à toa que, mano, eu sempre mudei meu inventário de diversas maneiras, porém, eu nunca deixei de ter uma Butterfly, uma M9 e uma Karambit. Então, nosso Tier S tá definido, vamos agora para o Tier A. Aquelas facas que são muito legais também, que não enjoam, são bonitas. Apenas não são as deusas do jogo, uma Butterfly M9 e a Karambit. Vamos começar por ela. A Nômade, a queridinha. Essa faca que quando chegou no jogo, isso lá em 2019, ninguém dava nada. Essa faca chegou junto da Paracord, da Skeleton e da Survival. Na época só se falava de Skeleton, só que hoje a Nômade é a predileta. Cara, teve uma época, inclusive, que as Nômade subiram muito de valor, só porque o Simple tava usando. Mano, realmente, cara. Uma faca muito gostosa de se jogar, é uma daquelas facas que parece que te dá uma certa skill. Óbvio que é psicológico, mas, mano, eu gosto muito de Nômade. Quem tem, normalmente não se arrepende, ela é a primeira aqui no Tier A, junto da Bayoneta, mano. Uma faca mais antiga, uma faca muito liseta, a animação do saque dela eu acho muito legal. Só vai aqui uma dica para quem quiser comprar uma Bayoneta, e é uma dica que, tipo assim, muitas pessoas falam sobre o Corner da Karambit, porém, poucas pessoas falam sobre a espinha dorsal da Bayoneta. Quando você for comprar uma Bayoneta, não atente-se apenas ao float. Essa parte aqui de baixo, ó, precisa ter pouco desgaste, e isso tem mais a ver com o Pattern do que com o próprio float. Então, na hora que você for comprar uma Bayoneta, óbvio, atente-se ao float, porém, dá um check nessa região também. Essa daqui minha tem pouco desgaste, tem como ficar melhor, mas tem algumas aí que tem muito desgaste, e essas daí você precisa fugir. Principalmente em Skin Doppler, Marble Fade, Tiger Tooth. Mas gosta de Bayoneta? Pode ter sem medo, porque, mano, a faca é muito legal. E aí, vamos para a primeira polêmica do vídeo, que é a Flip, rapaziada. Eu vou botar a Flip aqui no Tier A, porque eu gosto muito dessa faca. Eu falo pra vocês isso, ó, há muito tempo. Hoje eu tenho uma Flip Safira, eu não vendo essa faca por nada, porque eu já tive outras vezes. Desvendi, me arrependi, e tive que ir atrás de comprar outra novamente. É uma faca simples, de animação simples, mas que, sei lá, me agrada muito. Nunca me enjoou, e eu sei que não é loucura, porque eu conheço várias outras pessoas que também tiveram Flip, e elas gostam dessa faca. Normalmente, as skins de Flip são mais baratas, muito mais baratas que Butterfly, M9, Carambit, própria Bayoneta e Nômade. Então, fica aí o meu conselho para vocês. Tenham Flip. É uma faca realmente muito nice. Hora do Tier B, a terceira divisão desse ranking, e eu já vou começar com o Talon. Mano, faquinha que eu gosto demais, ela é realmente muito bacana. Colocarei também aqui a Classic, e aí vocês podem até me perguntar, pô, se você gosta dessas duas facas, por que você não colocou o Tier A? Mano, resumindo aqui, Tier S são facas que eu gosto muito. Tier A são facas que eu gosto muito também, mas não gosto mais que as do Tier S. E as facas do Tier B são facas que eu gosto também, porém não mais que as do Tier A. Pronto, resumi. Talon é muito bacana, uma pegada semelhante à da Carambit, animação que não enjoa, é uma animação muito legal. Classic Knife é 880, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu e o Polaxi, por exemplo, gostamos muito. Felipe e Luquinhas já não são tão fãs assim. Vou botar também aqui a Falcon, poucas pessoas dão atenção merecida pra essa faca. E eu confesso que no passado, a minha Tier List, ela estaria aqui no C. Agora eu joguei ela pro B, porque no CS2, aquela animação de equilibrar na mão tá acontecendo com muito mais frequência, muito mais fácil você conseguir equilibrar Falcon na mão. E aparentemente não é bug, aparentemente a Valve mudou isso de propósito e vai ficar assim. E, pô, de verdade, eu, 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 Rian, tô correndo atrás de uma Falcon, em breve vocês irão descobrir qual, porque... porque tá demais. Essa animação de equilibrar na mão é única no jogo, não tem nada parecido em nenhuma outra faca, e é por isso que eu tô colocando ela aqui. E vou finalizar aqui o Tier B, colocando o Preknife, galera. Tô colocando essa faca aqui, porque eu já tive uma pequena experiência com ela, óbvio, não uma experiência jogando competitivo, por exemplo, porém, já peguei essa faca na mão, já testei com skin, sem skin. Pelo menos por enquanto, lá tem todas as mesmas animações da M9, o que é muito bom. Eu gosto das animações da M9, porém, o formato dela não me agradou tanto. Eu achei uma faca muito grande. Eu vou mostrar pra vocês, aí eu já vou ensinar também. O que vocês podem testar uma Cucre Knife aí no próprio CS de vocês é muito simples, ó. Sobre o CS, clica aqui em jogar, vem mapas da oficina, acessar oficina, e aí vocês precisam se inscrever nesse mapinha aqui. Por causa de eu tô inscrito, aí eu só abro o mapa e olha que bacana. É um mapa de treinamento, eu tô aqui com a minha M9, e aqui você pode, né, testar todas as facas, incluindo a Cucre. O legal é que se você tiver alguma skin de faca aqui no seu CS equipada, a faca que você puxar, virar com essa skin, ou seja, eu vou clicar aqui na Cucre, ó, ela veio aquecimento de aço. Se eu, por exemplo, ir pro CT, onde eu tô com uma faca safira, vai acontecer a mesma coisa. Inclusive, a Cucre Safira é bem legal, mano. Puxa senhora. Saque, igual a da M9. Animação de inspecionar, exatamente igual também. Mas além de ter achado a faca muito grande, embora eu adore as animações da M9, por ser uma faca nova, por ser CS2, eu acho que a Valve poderia trazer uma animação nova, uma animação diferente, assim como ela tem feito nas últimas facas que foram lançadas. Eu ainda acho que isso pode acontecer. Essa animação talvez seja provisória. Porém, caso não seja, a Cucre ficará aqui no Tier B. Chegamos no Tier C. Agora o clima fica tenso, agora o clima fica sério, porque são facas que não são ruins. Eu acho que ruim é não ter faca. Mas são facas que se eu tivesse condição, eu não teria, eu fugiria, eu evitaria. Vou começar colocando aqui a Estileto e a Ursos, porque as que eu colocaria aqui no C são as mais legazinhas, são as mais bonitinhas. As animações dessas duas facas são muito bacanas. O que eu não gosto muito é do formato. A Estileto, por exemplo, é uma faca muito fininha. Ela destaca pouco a skin. Se você compra uma Estileto Safira, por exemplo, mano, não fica tão bacana. A Ursos tem mais espaço, a lâmina é mais grossa. Porém, é uma lâmina com pouco detalhe. O desenho aqui é muito simples. É uma lâmina reta, cortada na ponta, na diagonal. Sei lá. Eu, particularmente, acho que enjoa demais. As animações, tanto da Estileto quanto da Ursos, são bacanas, são legais. São animações secretas, tanto de inspeção quanto de saque, mas o formato delas é que complica, mano. Entre as duas, eu prefiro a Inde Estileto. A Ursos enjoa demais, cara. Demais mesmo. Joa tanto quanto a próxima que eu vou colocar aqui. E agora começamos, talvez, a maior polêmica desse vídeo. Skeleton Knife. Uma faca que foi ultra hypada, inclusive por mim, quando lançou. Essa faquinha chegou no jogo junto da Noma, disse no final de 2019. Em 2020, eu fiz vários vídeos hypando essa faca. Já tive Skeleton Semi Blue Jane, já tive Skeleton Crimson Web. A animação da faca é muito legal. Inclusive, tem uma animação de saque que ele gira no dedão que, pô, é fantástica. Porém, o formato não é bacana. O formato dessa faca não é legal, não agrada. Ela enjoa demais, porque, pô, você não fica inspeção da faca a todo momento. Você não fica sacando a faca a toda hora. Em muitos momentos do jogo, você vai só segurar a faca na mão quietinho e andar. Ela não é legal, cara. O formato dela não me agrada. Eu já tentei, né, gostar dessa faca por diversas vezes. Todas eu enjoei. Todas. Fora que é uma faca cara. E isso, pra mim, só piora a situação. Acho que vale muito mais a pena você gastar muito menos comprando uma Flip, uma Falcon, uma Classic, uma Nômade, do que a Skeleton, mano. Não rola. Vou botar aqui a Bowie. Essa faca aqui tem um formato legal, tem um formato interessante, mas as animações dela são muito sem graças. Eu acho que se a Valve desse um upgrade nas animações da Bowie, pô, ela subiria talvez até aqui pro Tier B. Vou botar a Paracord na sequência. O problema da Paracord é que ela tem um saque que é realmente legal, que é realmente bacana, que faz a diferença. É aquele saque que o cara joga da mão esquerda pra direita. O formato dela não é tão bacana. Eu, particularmente, não gosto. E as outras animações são muito simples, comparando com a Classic, por exemplo, comparando com a própria Nômade, Estileto, Ursos e até Skeleton, as animações da Paracord deixaram a desejar. Pra finalizar o Tier C, eu colocaria aqui a Shadow Daggers, contudo, ela tá aqui no meio, ela tá quase indo pro D. É que eu, particularmente, não gosto, porém eu sei que muitas pessoas gostam, acham legal. Eu, cara, eu acho que enjoa um pouco, mas aí já vai um pouco de opinião também. Não que as outras também não sejam minha opinião, óbvio. Contudo, eu sei que essa é minha opinião. Conversando com outras pessoas sobre o assunto, eu já reparei que muitas divergem. Então eu vou estar colocando ela aqui, mas cuidado com ela. Tem gente que vai amar, outros vão odiar. Uma bosta! E pra finalizar, não tem muito segredo. Survival, Antman, Gutt e Navajah. A Survival é melhor que as outras três, porque ela tem uma animação sensacional que o cara joga pro alto, é muito louca. Mas a faca em si é muito judiada, tadinha. Não dá não. Tenha demais. Mano, eu sei! Independente de qualquer coisa, eu tô com uma ideia maluca, não sei se eu faço ou não, me ajudem aí. Sabendo que é a gosto para todos os tipos, eu tô pensando de verdade, no meu próximo sorteio aí pra quem utiliza o cupom dog, sortear todas as facas do jogo. Literalmente uma skin para cada um desses 19 modelos diferentes. E aí, você vai utilizar o cupom dog, você vai poder ganhar uma Navajah, uma Gutt, uma Classic, uma M9, uma Butterfly, talvez. E aí talvez eu possa fazer isso duas vezes, ou seja, duas skins para cada modelo. Caso vocês aprovem essa ideia, já utilizem agora o cupom dog no que drop. Vou deixar um formulário secreto só nesse vídeo, só pra quem tá vendo o vídeo até o final. Você vai sair na frente de todo mundo e vai concorrer a todas as facas do jogo. Lembrando também que agora no que drop tá tendo promoção de Black Friday. E aí, além desse 15% de bônus na hora de trocar a skin, ou seja, você troca a sua skin por uma outra 15% mais cara. É tipo um upgrade grátis, literalmente. Você também tem as caixas Black Friday, incluindo as caixas de graça. Se você deposita 2 dólares, você tem direito à caixa do nível 1. E essa caixa do nível 1 tem até faquinha. E assim vai o depósito de 1.000 dólares. Porém, eu sei que quase ninguém vai depositar 1.000 dólares. Mas se você depositar 20, por exemplo, você pode abrir todas as caixas até do nível 4 de graça. E a caixa do nível 4 tem duas faquinhas, mano. Vale muito a pena. Ah, mas se eu depositei, já não é de graça. De você ganhar aqui na Black Friday, é sim de graça. Primeiro que a caixa não vai tirar 1 dólar do seu saldo. O saldo você vai usar no site, mas essas caixas aqui você não vai gastar 1 centavo que seja. Essa promoção aqui de 15% que, mano, até agora isso daqui não tá fazendo sentido pra mim, cara. É muito bom. Eu tô usando todo dia. Você ganha mais que 100 dólares no site, você troca por uma de 115. Você ganha mais de 200, você troca por uma de 230. De graça, sem taxa. Vale muito a pena. Então use o cupom dog no que drop. Link na descrição. Entra em pelo link da descrição pra entrar com segurança e não acabar caindo aí no site scan. Use o cupom dog. Deposite. Print de formulário que tá na descrição. E é isso. Lembrando que no formulário, pra provar que usou o cupom, você tem que clicar aqui no seu perfil e depois em configurações. E aí vai ter o seu histórico de depósitos e é dessa print que eu preciso, fechou? Preciso também do seu like, da sua inscrição. Aí é de graça, custa nada e eu realmente fico muito grato. É isso, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, com o Show 1337. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí